...essa afirmação de que a música realmente não é uma linguagem universal. Ela é um fenômeno universal, mas ela não é uma linguagem universal. Ela chegou! A minha série Conexões, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a esta série de encontros musicais interculturais. A minha série de vídeos de música e bate-papo com musicistas incríveis de diferentes países e culturas. Nesse primeiro vídeo de abertura da série, eu vou falar por que eu acho que a música não é uma linguagem universal e vou falar também sobre comunicação intercultural. Também vou falar um pouco sobre a série, como vai ser, os artistas que vão participar dela e também de onde veio a ideia desse projeto e qual que é a importância que eu vejo nele, que eu acho que vai além de presentear os nossos ouvidos com esses sons maravilhosos que eles vão trazer vindos de outras terras. Então, a série vai ter nove vídeos e em cada um desses vídeos eu vou encontrar um musicista diferente através de uma plataforma de encontros virtuais. Nesses encontros, a gente vai bater papo, a gente vai tocar canções. Não dá pra gente tocar junto, né? Porque tem um delay pela transmissão. Então, ele ou ela toca uma música, depois eu toco outra música. E a gente vai trocando ideias sobre essas músicas e sobre a música popular e tradicional do país desse artista também. Os artistas convidados são dos seguintes países. Gana, Finlândia, Colômbia, Kurdistão, França, Venezuela, Espanha, Guiné-Bissau e Argentina. Tá muito legal, muito interessante o que cada uma dessas pessoas trouxe pro projeto. E, sobretudo, muito diverso. Mais pra frente, aqui nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas pessoas maravilhosas que estão aqui comigo nesse propósito mesmo de celebrar a diversidade cultural através da música. E lembrando que os encontros todos vão estar traduzidos e legendados em português. Então, assim, rapidamente, pra quem não me conhece e caiu agora aqui de paraquedas no meu YouTube ou no meu Instagram, o meu nome é Thaís Morel, eu sou cantora, compositora, violonista, sou professora de música também. Eu sou de Curitiba e morei 10 anos fora do Brasil, principalmente na Finlândia, Gana e Espanha. Nesse período que eu morei fora, e antes e depois também, né, sempre estive trabalhando com música, estudando música, músicas diversas, mas com uma certa ênfase em música popular, tradicional e folclórica de vários países. Eu tenho a graduação em educação musical aqui em Curitiba e eu tenho mestrado na área de etnomusicologia, que eu fiz em diferentes universidades da Finlândia, Gana e Espanha. E etnomusicologia é justamente o estudo da música como fenômeno cultural em diferentes povos. Então, eu sou apaixonada por esse tema e eu estou muito feliz de estar trazendo esse conteúdo aqui, nesse formato dessa série, para vocês que me seguem aqui nas redes. Então, algumas das coisas que me inspiraram para realizar essa série, né, por exemplo, essas diversas imersões culturais que eu tive a oportunidade de vivenciar, não só fora, mas também dentro do Brasil, claro, né. Estudos formais e informais em música, eu considero que os dois são igualmente importantes para a minha formação. E, bom, reflexões que tudo isso me trouxe, né, e que hoje eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Como eu comentei, foram 10 anos dessa experiência morando fora, e nesse período eu pude experimentar imersões culturais de diferentes níveis e intensidades, né. Então, conheci muitos músicos de várias partes do mundo, tive acesso a bibliotecas e pesquisas com sons do mundo todo, antes, inclusive, da internet revolucionar tudo isso também, né, e durante, e agora e tal. E tive professores e mestres incríveis na área de etnomusicologia, que me inspiraram muito, né, tanto numa parte teórica como na parte prática, tanto fora como aqui no Brasil também. Então, na verdade, antes mesmo de eu ir morar fora, eu já tinha me apaixonado pela música de diferentes povos, eu já achava fascinante a forma como diferentes povos ao redor do mundo desenvolveram, né, formas tão diferentes de se expressar através da música. Então, é claro que o projeto surge muito influenciado no quanto eu acho lindas e inspiradoras essas músicas e essas histórias que eles estão trazendo aqui também. Mas não somente nisso. Acontece que uma parte das experiências de imersão cultural, de qualquer imersão cultural, é a experiência de choque cultural. O choque cultural é uma coisa que acontece quando pessoas culturalmente diferentes entram em contato, né, sejam grupos sociais ou indivíduos. Então, evidentemente, quanto maior o distanciamento cultural, maior o choque cultural também. E é comum que ocorram sensações de estranhamento em relação às características diferentes desse outro grupo ou desse outro indivíduo, né. Então, quando você passa por isso, você se depara com o fato de que essas pessoas ou esse indivíduo pensam diferente de você, né, ou sentem, agem, falam, se relacionam, etc. De uma forma diferente do que você está acostumado. Ou no caso, né, desse projeto, me deparei, né, com pessoas que fazem música, pensam a música, entendem a música ou escutam música de uma forma diferente que eu antes não tinha acessado. Então, de uma forma geral, a gente descobre que essas pessoas interpretam a realidade de uma forma diferente da nossa, né. E, a partir disso, podem acontecer reações de afastamento ou de aproximação. Podem acontecer atos de intolerância e discriminação, que, infelizmente, a gente vê muito por aí. Ou de assimilação dessas diferenças e convivência. Mas, uma das coisas que eu acho mais importante como resultado dessas experiências de imersão cultural é que, além delas ampliarem os nossos horizontes para outras e múltiplas possibilidades de existência na vida, eu sinto que elas trazem e me trouxeram, falando da minha experiência pessoal, me trouxeram muito autoconhecimento. Porque, quando a gente se depara com o diferente, quando a gente toma conhecimento de uma forma diferente de fazer as coisas, até coisas do nosso cotidiano, né, ou de uma forma diferente de interpretar a realidade, acaba sendo uma forma da gente identificar e conhecer mais da nossa forma de fazer as coisas, da nossa forma de interpretar a realidade. E, por fim, conhecer mais sobre a nossa cultura e a gente se conhecer mais também como indivíduos, né. Ou seja, quando a gente tem uma experiência fora da nossa cultura e se depara com alguma coisa nova, a gente acaba se conhecendo mais. Porque a gente se conhece de novo, né. Eu gosto de falar que a gente se reconhece no outro. Porque a gente se reencontra de outra forma e de uma outra perspectiva. Então, eu considero isso muito importante para a formação do artista e do ser humano, de uma forma geral, né. Essa abertura para conhecer e vivenciar outras perspectivas e ir trazendo para o escopo desse projeto. Essa abertura para conhecer e vivenciar outras músicas, né. Porque também é maravilhoso a gente desenvolver mais consciência sobre nós mesmos e desenvolver mais tolerância com a diversidade. Eu acho que tolerância não é uma coisa que eu tenho ou eu não tenho, né. É uma coisa que a gente pode ir desenvolvendo ao longo da vida ou não ir desenvolvendo. Mas eu acho que o ideal é que a gente vá desenvolvendo essa tolerância com a diferença, com a diversidade. Para a gente viver num mundo que é tão diverso quanto o nosso. E eu nem estou falando a um nível global. É somente, né. No nosso país tem muita diversidade. Na nossa cidade tem muita diversidade. E se você não mora sozinho, provavelmente dentro da sua casa tem muita diversidade. Então, eu acho que é essencial a gente treinar a nossa comunicação intercultural. E eu acho que quanto mais a gente vai desenvolvendo a nossa consciência sobre essa diversidade no fazer musical, melhor a gente entende essa afirmação de que a música realmente não é uma linguagem universal. Ela é um fenômeno universal, mas ela não é uma linguagem universal. Ao que tudo indica, todos os povos do planeta desenvolvem manifestações sonoras, né. Ou seja, não se conhece nenhum grupo humano que não se expresse através de sons organizados. Mesmo que eles não chamem isso de música, como nós chamamos. Nós, ocidentais. Ou ocidentalizados. Então, apesar de ser um fenômeno que ocorre no mundo inteiro, ela não é uma linguagem que todos falam da mesma forma. Porque ela possui muitos códigos diferentes. Regras, valores, propósitos diferentes, específicos. Às vezes, muito específicos. De acordo com cada cultura, com cada época. E de acordo com o contexto social de origem dessa música. A música é, sim, um traço muito marcante e demonstrativo, né. Eu gosto de dizer revelador de cada cultura. Porque com ela a gente representa a nossa forma de viver, de pensar, de sentir. A nossa maneira de compreender o mundo à nossa volta. E, com certeza, vai ser mais fácil concordar com essa afirmação. De que não existe uma visão de mundo universal. É claro que, sim, existem padrões e similaridades na música feita por diferentes povos. Tem um elemento básico, que é o som, né. O silêncio também. E também, em usos e funções da música, existem muitas similaridades. Como, por exemplo, canções de Niná. Praticamente, dá pra gente afirmar que todos os povos do mundo criaram canções de Niná, né. E elas, com certeza, guardam muita similaridade. Porque é música pra fazer um bebê dormir, né. Então, ela vai ser suave, vai ser calma, né. Também tem canções de amor e canções de luto. Então, eu acho que aí surge e se confunde um pouco esse conceito da música como linguagem universal. Mas, essa expressão, ela meio que simplifica demais, assim, a questão, né. Talvez romantiza um pouco a questão. E também centraliza a visão de um grupo de pessoas que inventou e adotou o termo. Então, apesar de existirem essas similaridades, né. A música, ela se faz de uma forma tão particular em cada cultura que é muito difícil a gente acreditar ou a gente afirmar que cada uma dessas manifestações vai ter um sentido universal. Quando a gente ouve uma música diferente, que soa exótica pra gente, lembrando que exótico é um conceito muito relativo a quem está falando, né. A música que você ouviu hoje pela manhã é exótica pra muita gente nesse planeta. Aí, já acaba um pouco com essa ideia de universalidade. Mas, vamos lá. Quando a gente ouve uma música exótica, não é que a gente não entende, né. Não é que a gente não acessa completamente essa música. A gente entende essa música. Vai depender um pouco do nível de similaridade que essa música tem com a nossa cultura musical. Existem sistemas musicais mais parecidos com o nosso e sistemas musicais menos parecidos, né. Então, dependendo disso, essa música vai soar diferente, mas interessante. Ou diferente absurdo. Diferente horrível. Diferente instigante. Ou um diferente a ponto de eu nem considerar isso música. De todas as formas, sempre que a gente ouvir uma música diferente ou exótica, a gente sempre vai ouvir e interpretar com os códigos que nós conhecemos. A gente não vai, pelo menos não inicialmente, entender essa música da forma que aquela pessoa que está tocando entende a sua música. Porque ela surgiu, foi criada, baseada num círculo de valores muito diferente ou pouco diferente do nosso, mas ainda assim diferente, né. E isso vai influenciar em como a gente interpreta cada um dos elementos estruturais da música. Como a melodia, o ritmo, a harmonia ou a ausência de harmonia. Os timbres, né. O timbre é a cor do som e a superposição de diferentes timbres vai formar diferentes texturas sonoras, né. As dinâmicas, que são as variações de intensidade, né. E isso sem entrar na questão literária, que ela extrapola um pouco aqui o campo, mas que ela está intimamente ligada à música através das canções. Então, uma música, pra uma pessoa pode ter muito ritmo e pra outra pessoa, essa mesma música não tem muito ritmo. Pra uma pessoa, uma música está afinada e pra outra pessoa, essa música está desafinada, né. Esses elementos que eu comentei antes, da melodia, ritmo, harmonia, eles vão ter diferentes pesos ou importâncias de acordo com cada cultura musical. Tem um exemplo que eu gosto de colocar, que é o exemplo do José Martí, que ele é um autor catalão, antropólogo e etnomusicólogo. Eu admiro muito ele, gosto muito dos textos. Eu vou deixar alguns aqui na descrição do vídeo também. Então, tem esse exemplo que ele descreve de um colega dele que foi assistir a um concerto de cantos cerimoniais tibetanos. E esse colega dele achou chato, monótono, repetitivo, né. Mas é que essa música não é uma música que foi projetada para estar num palco, e sim para canalizar a meditação e a oração de acordo com uma visão de mundo muito diferente da nossa. Então, segundo esse mesmo autor, a ideia de música autônoma é um conceito claramente ocidental. Ele não é compartilhado no mundo inteiro. O conceito de música sendo apresentado num palco, com pessoas paradas, quietas, assistindo, também não é um conceito que é compartilhado por todas as culturas do mundo. A música como objeto ou produto comercial também não. Então, na verdade, o conceito de linguagem universal, ele é um conceito bastante etnocêntrico, que julga que todas as pessoas do mundo ou todas as culturas vão entender a música do jeito que eu entendo. E nada mais longe da verdade. E seguindo esse raciocínio, né, a música sendo esse fenômeno universal, mas não sendo uma linguagem universal, ela acaba se tornando justamente um meio excelente para a gente treinar a nossa comunicação intercultural. Vou ler aqui alguns trechos do texto do Marti, né, e é porque através da música a gente pode assimilar elementos culturais de outras sociedades. A música é comunicação, e comunicação é um meio pelo qual nós conhecemos coisas. É uma fonte de conhecimento, ou seja, que quando a gente se comunica, a gente está aprendendo. É através dessas diferentes linguagens que a gente usa no nosso cotidiano, sendo a música uma delas, a gente vai construindo a nossa realidade, a gente vai construindo a nossa identidade. Eu acho que isso se deve também a que a música atua em campos subjetivos da nossa consciência, mexe com centros emocionais muito profundos do nosso cérebro, além dessa parte de formação de identidade, que vai influenciar também nos nossos processos de alteridade, que é a nossa relação com o outro. E falando em outro, e a nossa relação com o outro, aí entra uma outra ideia que eu gosto muito, e que tem a ver com o projeto, que é a ideia de interculturalidade. Eu acho que no mundo de hoje, com a velocidade de trocas de informação e de deslocamento que a gente tem a nível mundial, acaba não sendo mais uma questão de se as interações culturais vão existir, mas sim como elas vão acontecer. O conceito de interculturalidade diz respeito à interação entre duas ou mais culturas de forma equitativa, horizontal e igualitária. Isso quer dizer simetria de poder entre as partes. Eu gosto muito dessa expressão, simetria de poder, porque isso possibilita o surgimento de expressões culturais híbridas, expressões culturais compartilhadas, sempre a partir do diálogo e do respeito mútuo, que vem do interesse genuíno pelo outro e pela diferença. Eu, particularmente, me identifico muito com essas ideias, como ser humana, como artista. Eu sempre tento inserir essas ideias na minha vida e na minha arte. Está aqui essa série como prova. Eu gosto muito de misturar músicas diferentes, buscar sonoridades diferentes e híbridas. E, se a gente analisar bem a fundo, todas as expressões culturais e musicais que existem hoje, elas são híbridas de alguma forma. Em algum momento de um passado recente ou remoto, houve uma troca cultural. Então, eu acho bem importante ter clareza de que, no fundo, no fundo, não existe nada muito puro. Essa ideia de pureza cultural é fictícia. E eu acho que essa é uma reflexão bem importante. Eu acho que ela traz luz para várias questões. E, quando eu digo troca, eu também quero dizer empréstimo, roubo, apropriação cultural. Por isso, a importância da gente questionar e refletir sobre como as interações vão acontecer, porque elas vão acontecer. E, para fechar esse vídeo de abertura da série Conexões, eu gostaria de falar um pouco sobre os artistas que eu convidei para estarem comigo aqui nesse propósito de celebrar a diversidade cultural através da música. Todos são pessoas que eu conheço pessoalmente. Alguns a gente já gravou ou já tocou juntos. Mas todos nos identificamos muito com essas ideias de interculturalidade que eu comentei aqui antes no vídeo. Então, aqui em ordem alfabética, Cecília Debergue, cantora e percussionista francesa, apaixonada pela música brasileira. Tem um curso para ensinar francês através de canções. Maravilhosa. Ficou muito legal o nosso bate-papo. A Daniela Serna, percussionista colombiana, toca monstruosamente esses tambores. E ela é especializada em ritmos afro-caribenhos. Muito, muito legal. A Emiko Yampá é uma cantora, cantelista e compositora finlandesa. E ela é também pesquisadora de cantos tradicionais finlandeses e búlgaros. Muito lindo, muito linda essa música que ela trouxe. O Juan de Pilar é um violonista de flamenco espanhol de etnia cigana, caló. E ele tocando é incrível. Vocês vão amar a música dele, eu tenho certeza. Karina Gomes é uma cantora e compositora da Guiné-Bissau. Maravilhosa. Ela também toca a tina, que é um instrumento de percussão de cabaça com água. É muito bonito tudo o que ela trouxe para o projeto também. O Tietchan Kuh é um cantor e violonista monstro também e compositor ganês. Tem uma carreira muito bonita, é uma pessoa maravilhosa, muito musical. Vocês vão amar esse bate-papo também. Máfer Bandola é uma bandolista venezuelana. Ela toca maravilhosamente esse instrumento tradicional venezuelano, que é a bandola, um instrumento parecido com o bandolim. Ela também integra vários grupos de música miscigenada e ela é fantástica. Fantástica. O Maruf Madidi é um musicista curdo-iraniano, pesquisador de música clássica persa e turca. E ele toca instrumentos tradicionais dessa região do Oriente Médio, como o tar e o tambor. E também é muito mágico o som que ele trouxe. Soema Montenegro é uma cantora e compositora e exploradora vocal argentina. Ela pesquisa cantos tradicionais da América Latina e a ancestralidade da voz. Ela tem um trabalho muito incrível. Tenho certeza que vocês vão ficar fãs. E tenho certeza que vocês vão ficar fãs de todos eles. É isso. Muito obrigada a você que está assistindo, que chegou até aqui, que você tem interesse por esse tema e essa curiosidade sobre o fazer musical em diferentes culturas. Eu espero que você curta muito os vídeos dessa série, que você se divirta, que você tenha ótimos momentos ouvindo essas músicas e esses bate-papos. lembrando de novo que os encontros vão estar traduzidos e legendados em português. E qualquer dúvida, me escreve aqui nos comentários ou manda aí as suas reflexões, se você concorda ou discorda das coisas que eu falei. Segue meu canal também no YouTube, meu perfil no Instagram, no Spotify tem as minhas músicas para ouvir também. E é isso daí. Seguimos conectades. Muito obrigada e boas viagens aqui pelos encontros. Tchau, tchau. Tchau.